Por mais que isso seja contra-intuitivo, eu preciso avisar vocês que se você já tem um edital aberto ou se você está para fazer uma prova em que a banca já foi escolhida, o edital já está quase saindo, não percam tempo estudando essa matéria quando não precisa. Então é por isso que eu particularmente estou pedindo essa preocupação com vocês. Agora, ah, professor, eu vou fazer um concurso, mas pelo visto a prova é só no que vem. Um INSS da vida que tem potencial de cair sim, ou um concurso, por mais que já tenha edital PRF, PF, mas eu não quero fazer esse agora, eu vou fazer o próximo, daqui a dois, três, sei lá quantos anos que vai acontecer. Então beleza, porque conhecer a lei pode ser legal. Ah, interessante, eu estou estudando a nova lei de licitações. Isso vai te ajudar em quê na prova? Nada, se ela não for cair para você. E as provas atuais, as mais recentes e as mais próximas de sair, a tendência de cair essa lei é quase zero. Essa lei, ela está muito ainda no caminho do 8666 e tem muitas novidades. Então quem estudou 8666 até hoje, que estudei uma lei inteira para mudar, mudou muita coisa, mudou, mas a essência está mantida. Edital suspenso, eu não acredito que eles mudem o edital quando voltar. Entendeu? Eu duvido muito que eles tenham essa loucura de quando o edital voltar aos caminhos, eles mudem tudo em cima da hora, tá? Isso não é comum de acontecer. Tem muito professor de cursos grandes fazendo isso, lei, comparando lei. Cara, isso é uma burrice. E é impressionante você ver um professor que é conhecido, que é consagrado, fazer uma merda dessa. É uma burrice você fazer comparação, levando-se em conta que o que eu estou fazendo é direcionando o seu estudo, cara. Se eu fizer comparação, eu estou mais ou menos dizendo para você que você precisa conhecer as duas leis, o que é uma idiotice. Daqui para frente é uma ou outra, sabe? Então, assim, por favor, não assistam essas porcarias de material que essas porras estão fazendo, comparando, isso não existe, isso é uma burrice fora do comum. E eu não acredito que tem professor, e tem muitos fazendo isso, sabe? Eu estou impressionado como é que o pessoal está muito preocupado em clique, sabe? É ridículo, eu não consigo entender um professor que se considere minimamente preocupado com o aluno, fazer um material desse. Eu não entendi, e eu não sei se é má vontade do ser humano, se é má fé mesmo do desgraçado, ou se ele só quer aparecer. Então, na boa.